E aí Zanin, tudo bem? Boa tarde, boa tarde seu Fernando. Espero que estejam todos bem. E vamos aqui a análise que foi feita do jogo do Zanin contra o Grêmio Footcenter B. Tá certo? Essa análise ela leva em consideração fatores individuais, setoriais e coletivos, né? Voltado para a nossa ideia de jogar, que não é a mais certa, não é a errada, mas é somente a maneira como eu vejo hoje em dia o futebol. Como ele pode ser jogado da maneira que me agrada e da maneira que deixa todos os jogadores à vontade. Beleza? Então vamos direto ao ponto, né? Vamos tratar aqui dos momentos. Antes eu botei aqui lances, né? Botei numa ordem didática, lances que servem para melhorar o seu jogo do Zanin, né? O seu jogo, Zanin. E depois coloquei lances que foram bons, né? Lances até que foram corrigidos, que corrigiram lances que no mesmo jogo não foram tão bons. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre na fase defensiva, tá Zanin? Na fase defensiva eu quero abordar a situação de regular a altura da marcação. Na maior parte das vezes a gente vai jogar no bloco alto, né? Então é muito importante a gente regular a altura que está o atacante que você tem responsabilidade em ficar vigiando. Tá? Então no início aqui do segundo tempo, você já se encontra bem aqui nessa posição, na posição de beirado, né? Na posição de 7, né? E aí o que acontece? O combinado que a gente tinha feito era a primeira pressão era do 9, enquanto que o 11, o 10 e o 7, eles ficariam vigiando aqui. No caso o 10 vigiaria o meio e os beirados vigiariam os lados, né? Então a bola entrou para cá e o que acontece? Você foi pressionar lá o zagueiro da direita deles, só que foi pressionar e esqueceu que esse cara aqui, no caso o ala deles, já estava aberto e afundado aqui, passando a tua altura. Então você está nessa altura aqui, enquanto ele está numa altura maior e isso não pode acontecer. O que a gente quer de você é, regula sempre essa altura. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é onde está esse beirado. Tá? Se ele está mais lá embaixo, então você vai abaixar um pouco mais. Se ele estiver lá na altura do zagueiro, no caso do 5, aí você não precisa ir até lá, mas tem que ficar perto. Tá bom? Beleza? Basicamente é isso. E aí depois ele dá sequência, aí o que acontece? Como ele passa de você, o Rafael pode ter a atitude que ele teve, no caso o 10 aqui, que é de sair, largar ao lado e pressionar. E um time mais qualificado, o que que faria? Soltaria essa bola aqui no meio e esse cara iria para o enfrentamento do zagueiro. Entendeu? Então essa é uma das razões para você vigiar essa passagem do beirado. Um lance parecido com esse. Eu até procurei botar perto para facilitar o teu entendimento. Olha onde você está agora. E aí enquanto isso, o teu atacante correspondente, olha onde ele está. Então você deveria estar mais aqui embaixo para vigiar essa passagem dele. Entendeu? Vamos a mais um lance. Aqui é um lance puramente físico, tá Zaninho? Por que que eu digo que ele é puramente físico? Porque você fez, taticamente você fez tudo certo. Você não deu o bote de primeira, você aguardou, fechou o meio. Entrou um pouquinho no corpo dele, ó. Meio que tu já quis fechar o passo diagonal dele, né? Não cai tanto assim, não vai pela leitura que ele faz, porque ele pode ameaçar um passo no corredor e quebrar o pé e vir por dentro. Faz sentido para você isso? Então, mesmo que ele ameace o passo diagonal, o passo diagonal não tem problema. Não tem problema que ele seja feito, porque você vai poder voltar por dentro e fechar o espaço. Mas aí pronto, beleza. Ele fez isso e perdeu o controle. E aqui que tem que ser duro, Zaninho. Ele também não veio com o braço, ele não veio com o braço, ele só veio com o pé. E numa dessas, tem que ser duro, meu velho. Tem que ser duro, tem que botar o pé, tem que botar a mão no peito, no cara, botar o cotovelo. Lógico, sem fazer falta, sendo sempre leal, mas ser duro, porque aqui é o coração de todos os gols. Ganhar a bola aqui no meio campo pode ser meio gol para a sua equipe, tá? E mais uma vez, não é o tema desse vídeo aqui, desse corte, mas mais uma vez, regular melhor essa altura aqui, ó. Tá bom? Deixava o Juan, vem fazer essa pressão e você dá para estar aqui vigiando esse desce. Deixar o vigiando o beirado. Quando o passo entrasse no beirado, você já ia abordá-lo de frente, tá? Próximo aqui. Aqui foi o lance muito legal, tá? A importância de jogar de primeira. Tudo de primeira, ó. Numa situação dessa, como tem gente lá na profundidade, ou seja, lá na última linha, no caso desse cara aqui, era para dar o passo no pé. Eu quero que você dê o passo no pé desse cara, tá? Eu até pensei nesse lance, não, pô, acho que ele devia carregar e tal, mas não. A decisão foi muito acertada, né? Só caprichar para esse passo ir no pé do colega, para ele poder ir para um contra um com esse adversário aqui. Tá bom? Próximo lance, uma situação de contra-ataque. Tá, Zanin? Vamos voltar aqui. O nosso gol, né? Bacana. Mas aqui a gente pode tirar a direção desse gol de aprendizado, de correção tática. Zanin. Quando a gente rouba a bola pelo meio, é muito interessante que o portador da bola, ele tenha duas opções de passe, a sua direita e a sua esquerda, ou para um desses lados e para a frente. Tá? Você não conseguiu passar a linha da bola porque ele estava muito mais rato, né, que você. Porém, dá para fazer outra coisa aqui. Que era o quê? E conferir um possível rebote. Aqui você breca, você diminui a velocidade, porque meio que você conta, não, deixa ele ir lá resolver. Mas não. Tenha sempre a ambição de fazer o gol. E aí, quando a jogada se desenvolve, ó, você trava. Não, vem aqui, ó. Vem até o final. Vem até o final porque a gente não tem o controle de onde a bola vai parar no futuro. Então, assim como foi gol, o goleiro podia ter defendido e ela ter pingado para a frente da área. E aí você não estaria lá. Tá bom? Então, situação de contra-ataque. Já tenha a sua esquerda, já tenha a sua direita. Vai para onde? Vem para o meio. Beleza. Então, termina a jogada, termina o contra-ataque, né? Sempre próximo da jogada. Tá bom? Até porque, se a bola tivesse parada aqui com o adversário, você já estaria pressionando esse cara aqui. Ou esse aqui, ou esse aqui. E não deixaria de fazer o contra-ataque. Tá bom? Qualquer dúvida depois, Aninho. Você pode me chamar no privado aí. Seu pai tem o telefone. Você pode falar comigo. Tá bom? Fique à vontade. Próximo lance é o retorno por dentro. Que é interessante você conhecer, tá, Zaninho? Nesse retorno por dentro, a gente perde a bola. E aí o que acontece? Quando você for fazer esse retorno, faça por dentro. Porque é pelo meio onde tem mais perigo de gol. E numa situação dessa que o cara vai para a tabela, ele pode ir para a tabela e atacar as costas do Davi Valentim, no caso aí da jogada. Entendeu? Então, volte sempre por dentro. A volta foi muito legal, a atitude foi muito boa. Só faltou para tirar a nota 10. Só faltou você voltar por dentro. Beleza? Então, eu quero que você volte por dentro. Todo treinador vai te cobrar isso. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Aí, a gente vai começar a falar agora de situações que foram muito boas. Inclusive, lance que você corrigiu. Corrigiu dentro do jogo. Vamos lá. Exemplo aqui. Falta. Uma falta que... Toda falta que era que você vá conferir o rebote como você conferiu. É você bem aqui. Então, saiu o lance, vai conferir o rebote. Bateu a bola. Se você está perto da área, vai conferir o rebote pisando na área. Do jeito que você fez aqui. Muito bem. Tá? Isso aqui foi um lance sensacional. 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 Vigiou o cara. Não teve a emoção. Não se deixou levar pela emoção e quer dar um carrinho no cara para ir não passar. Viu que tinha uma cobertura. E mandou o cara malhar. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. O cara até saiu do enquadramento da câmera. É isso. O Zoldfog foi um cara agressivo, mas ao mesmo tempo leal. É isso que todo treinador vai esperar de você. Beleza? Vamos para o próximo. E aí você corrigiu a regulagem da altura da marcação. Olha lá. Você dá uma olhadinha para trás. Né? Você tinha parado ali. Aí foi lá. Regulou. Baixou. Pronto. Quando você faz isso, Zaninho. Você tira a opção desse cara aqui. Você tira. O teu colega está tirando a opção por dentro. E ele só tem uma virada que também está vigiada. Viu? Qual é a única opção do zagueiro? Bicão para frente. Para tentar ganhar o pivô. Mas te preocupa que aqui a gente se garante. Beleza? Aqui. Domínio orientado. Eu vou te mandar um vídeo sobre domínio orientado. Muito legal do meu amigo Gabriel Fortuce. Tá? Presta atenção. O que que é o domínio orientado? É quando você domina a bola, já orientando ela para frente, sem deixar ela parar, para que o teu ataque ou contra-ataque ele não perca a dinâmica, não perca a velocidade que ele estava no momento. Um jogador iniciante, o que que ele faria? Pisaria na bola, depois jogaria a bola para frente e em seguida viraria o corpo. Você não. Com o movimento só, a bola já está na frente e aí tu já tem a condição de fazer, já tem o corpo pronto para fazer o passo para frente. Muito bom. Bom, principalmente, Zani, numa situação dessa de contra-ataque, a gente tem que manter a velocidade alta. Entendeu? Desculpa, nem te mostrei como terminou o lance. É bom que você olha de novo aí, tá? Então, olha lá. Dominou, veio, o jogo mudou de lado. Muito bom. Tchuk. Uf. Pronto. É isso. E aí, teve uma situação de que não completou, mas agredimos os caras. E o lance do gol, né? Esse gol, ele tem muito mais mérito pela parte defensiva do que pela ofensiva. Vou te mostrar o porquê, ó. Nesse gol, Zani, você está posicionado corretamente, né? Você está fechando o espaço e aí, ó, já cresce para o lado contrário, ó. Porque vira um dois contra um em cima desse cara. Esse cara aqui, totalmente longe. Não era para ele estar aqui. Eu tenho certeza que o treinador dele não queria ir aqui. Entendeu? Era para ele estar aberto primeiro, antes de subir, antes de pular uma casa aqui no posicionamento tático e deixa você livre. E aí você, com muita qualidade, de primeira, de primeira e com a esquerda, aumenta o placar para a gente. Parabéns. Parabéns mesmo pelo... pelo gol, né? E pela maneira como ele saiu. Beleza, Zani, espero que isso tenha te ajudado, né? Espero que seja a primeira de muitas análises. E no que você precisar, qualquer dúvida, você pode contar comigo. Beleza? Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 O que é isso?